Neste vídeo veremos como participar de uma sessão colaborativa já existente. O ArgoML da parte superior do vídeo já está conectado ao servidor de colaboração como visto anteriormente. Este usuário é o usuário A. O ArgoML colaborativo da parte inferior do vídeo irá se conectar à sessão colaborativa SC1 já existente. Para isso, devemos clicar no menu Tools e escolher a opção Colaboração. Forneceremos as mesmas informações a respeito do servidor de colaboração. Utilizaremos o usuário B. Notem que já existe uma sessão colaborativa em andamento, a sessão SC1, que possui o usuário B. Iniciaremos a participação do usuário B na sessão colaborativa, que já possui o usuário A. Ao entrar na sessão colaborativa, o usuário B notificará todos os outros usuários de sua participação na sessão. Essa notificação será apresentada através da barra de status do usuário A, como veremos a seguir. Neste vídeo, mostramos como participar de uma sessão colaborativa já existente.